Música Batei um leve, levemente Com o caixão inscrito De quem sequer não me formou Uma guitarra treinada Sempre para isto cantar Uma linda canção de amor Uma guitarra treinada Sempre para isto cantar Uma linda canção de amor Acordei e vi quem fez ajo Na nostalgia do fato Esta voz que me afudou Fui bem que eu tenho batia Ninguém batia de sonho E o som do amor Enquanto o brinco as dicas E até aliás Outro fato tem virtude Antes que fui Antes que fui Para continuar a ver E para-se acompanhar A canção de Portugal Para continuar a ver E para-se acompanhar E a canção de Portugal A canção de Portugal A canção de Portugal Digo